Fala galera, Minuto Paris está na rua, eu estou aqui na Muvuca da Avenida Zenha Um dos principais polos comerciais fora do centro de Porto Alegre E aqui ó, Colombo, mas essa Colombo aqui vai fechar Mas por um motivo que eu vou mostrar agora Uma loja maior que está saindo daqui Muito do movimento que tem aqui é de retirada de produto, olha só As lojas hoje funcionando mais como um hub do que necessariamente como um showroom Essa loja aqui é alugada, vai sair daqui porque tem a ver com aluguel e também porque Caminhando aqui pela calçada da Zenha, aliás, muito movimentada E agora eu vou mostrar porque a Colombo vai sair daquela loja que eu acabei de mostrar e para cá O curioso é o seguinte, esse lado que é sentido bairro centro vai ser essa Mas lá na frente tem outra Colombo no mesmo lado, mas num imóvel próprio Olha só aqui, a fachada já está pronta Vamos dar uma olhadinha como é que está ficando Vou mostrar agora para vocês Rendimento, lá em cima o caixa Nova operação da Colombo, nova Não exatamente, nova em novo ponto Aqui na Zenha, onde está aqui outra rede gaúcha Que fechou em 2023 aqui e agora vai ser Colombo Mais informações, entra na Colombo, lá para o Cicamonelo e para o Minutos Varejo